E o Sporting já vai a caminho da África do Sul. A equipa leonina partiu esta madrugada da Portela. A grande novidade foi a inclusão da mais recente aquisição, o colombiano Teófilo Gutiérrez, nos 26 escolhidos por Jorge Jesus. William Carvalho e Everton, que estão lesionados, ficaram em Lisboa. O Sporting vai disputar a Cape Town Cup. Estará na África do Sul até ao próximo dia 27.